Té Amorel, depois eu vou dizer para vocês tudo o que vai ter hoje. Minha amiga, eu vou muito bem. Eu passei uma semana fora de Manaus, então eu gostaria que você me dissesse das novidades. Você estava lendo o jornal? Então, é, a gente tem que ler o jornal todo dia, né, para saber o que está acontecendo. Entrar nos sites, buscar cada vez mais informação, né. Mas, baby, você estava fora e quem também estava fora, né, que a gente sabe, é o prefeito Arthur Neto. E essa visita que ele fez à Zurich na Suíça acabou rendendo muito pano para a manga. Porque quando ele foi para a reunião com o Josef Blatter, né, que a gente sabe que é o grande homem da FIFA, ele acabou insinuando que ele era a favor da venda da Arena da Amazônia. Quer dizer... O Arthur quer vender a Arena? E quem vai querer comprar aquilo? Olha, baby, realmente é uma conta meio difícil de dizer, porque a Arena até agora já custou cerca de 670 milhões de reais e... E a manutenção, a manutenção daquilo? Bem, pelo que eu me lembro, foi cogitado que a manutenção da Arena ia ficar em torno de 500 mil reais por mês. Meu Deus! Esses 500 mil reais vão ter que sair do bolso de alguém. Do nosso! Do nosso! Do nosso! Essa venda não é exatamente uma venda, né, na verdade, essa venda ela já estava prevista. Um arrendamento! Exatamente! É uma concessão, um arrendamento para que realmente alguém possa explorar a Arena da melhor forma possível e possa fazer com que ela não seja, que é o grande temor de todo mundo, né, um elefante branco. Eu sempre fui contra construírem esse monumento por ordem da FIFA. Aliás, eu não sei porque eu queria criar uma comunidade, assim, tipo... Eu não vejo a FIFA com bons olhos, mas tenho medo de que a FIFA tão poderosa venha em cima de mim. Mas você sabe que se aumentasse o Vivaldão, fizesse uma adaptação, precisava ter quebrado tudo. Pois é, e o Arthur Neto, ele também era favorável a essa ideia de aumentar o Vivaldão. Pelo menos foi o que ele falou, foi o que chegou da imprensa internacional aqui pra gente em Manaus. E o José Melo, ontem, também só se pronunciou sobre o assunto. Disse que ainda não é hora de falar em concessão. Vamos esperar a Copa terminar, vamos esperar os jogos acontecerem aqui em Manaus pra decidir o que é que vai acontecer com a Arena. Deixa eu ver o que eu tô recebendo aqui. Na semana passada, vários telespectadores ligaram pro programa pra ganhar instrumentos do projeto Sons da Copa, o Cachirola e o Pedro A. E agora nós vamos realizar o sorteio. Vamos lá. Oi, não vou jogar pra cima, que vai sujar o estúdio e tal. Tira dois aqui, Tênia. Vamos tirar aqui sem olhar, que é pra não... Opa, tirei dois papéis, né? Pronto, o olhinho fechado. Vamos lá. Vem pra poder dizer, tinha muito, né? Tinha bastante. Magno Rebelo. Magno Rebelo. O telefone do Magno é o 3625 com o final 8-1. E a Márcia Santos, do bairro Vitória Reja, tá bom? Os dois vencedores. Ok, Kid Marral. O que é, Kid Marral? Ô, minha amiga Téa Morel, venha cá. Vamos lá, vamos falar de alguns destaques da semana. Abandonem sua bancada. É, abandonando hoje. Vamos falar de alguns destaques dessa semana, né, Bem? Filho, que é me bote a par. Que negócio é esse de clínica que aplicava silicone no bumbum das mulheres que iam lá? Então, essa foi uma matéria especial que a gente fez, né, pro jornalismo. Uma matéria investigativa. A denúncia chegou no jornalismo através de uma das vítimas desse homem. E essa vítima, ela realmente chegou com várias sequelas, com vários problemas. E ela fez a aplicação, ela achava que era anabolizante, que era algum tipo de produto desse... Desse tipo, né? Hormônio, tá? Hormônio, exatamente. Mas, na verdade, o que o homem aplicou nela foi silicone industrial. E aí, o silicone industrial, sem procedência nenhuma, sem origem nenhuma, e isso acabou provocando várias sequelas nela. Então, a gente recebeu a denúncia, depois a gente fez uma câmera escondida. Esse aí que vocês estão vendo é o Rui Klinger Lima Santiago. Essas são as substâncias que ele tinha na clínica, né? E quando ele esteve... Que clínica é essa? Bem equipada. Clínica clandestina, baby. Olha, isso aí é ele mostrando, né? Pra nossa produtora, algumas clientes dele. Ele diz que algumas dançarinas de forró iam lá fazer aplicações de anabolizantes também, né? Que é uma coisa que só pode ser feita com prescrição médica. E aí, a vigilância sanitária foi até esse local, ó, parede cheia de mofo, e encontrou várias substâncias que realmente nem poderiam estar lá. Substâncias sem origem, substâncias que são consideradas ilegais, substâncias que pela Anvisa nem podem ser comercializadas aqui no Brasil. Esse é a cara do sujeito? Esse é a cara do sujeito, baby. Meu Deus, pela cara eu já nem ia. Pessoa, 30 reais é uma aplicação de anabolizante, de hormônio, e ele ainda informava erradamente as clientes. Ele vendeu aí, por exemplo, um hormônio chamado DECA, e esse DECA, ele dizia que era um hormônio feminino, que ia deixar a mulher mais bonita, e na verdade, o DECA, que tem a comercialização aqui no Brasil, ele é um hormônio masculino sintético. Ele é testosterona. Meu Jesus, que absurdo, eu quase entro numa dessa. A parte boa é que ele foi preso. É, pois é. A parte boa é que ele foi preso, e agora a gente só espera que realmente ele continue, né? Agora, essa matéria, Oteia, devia ter sido mandada para a Record, para poder fazer uma coisa viva ou nacional. A Record, inclusive, essa semana, baby, no Cidade Alerta, também falou um pouco sobre uma clínica de beleza que foi fechada lá em São Paulo, né? Olha só, nós fechamos uma aqui. Está muito em alta, vamos dizer assim. Quer dizer, nosso pessoal é pra valer.